Eu venho aqui para pôr bumbum e pôr bumbum, e eu estou todo fora de bumbum. Possíveis e imagináveis, vamos tentar, né? Matéria sai, e ó, diversas, diversos portais tentaram de toda forma criar toda essa, mas obviamente não pegou, porque a maior parte do público não está nem aí. Todo problema é por causa de um filme nacional que está no Netflix, que se chama Amor Sem Medida, com o Leandro Hassum, que ele faz o papel de um anão. Só que eles usaram efeitos especiais para diminuir o tamanho dele. Se você gosta do conteúdo do canal e quer apoiar, acessa apoiocoletivo.com.br, lá você vai poder apoiar o canal. Existem vários valores de contribuição e cada uma tem algum tipo de bônus. E nesse mês, todos os que contribuírem, os que apoiarem o canal, vão participar de sorteios que vão ser realizados no dia 3 de janeiro, entre DVDs, todos originais, claro, um livro e pôsters de artes inéditas. Quem contribuir vai participar desse sorteio de final de ano e ajudar na compra do novo PC, para que eu possa voltar a produzir materiais, às vezes até mesmo dois vídeos no mesmo dia, e possa fazer lives, coisa que eu tive que interromper o início por conta do PC. Então eu agradeço a colaboração de todos e fico aguardando. E aí tentaram jogar o Peter Dinklage na controvérsia, nas entrevistas que ele deu, promovendo o filme do Cyrano. Só que se você ler as respostas dele, você vê que... Vou dar um exemplo aqui. Eu vejo filmes do passado e, infelizmente, se algo faz dinheiro, vai ser repetido. Estamos falando de uma indústria, afinal. O ator, então, comentou sobre a representação dos pares românticos nas telas. As pessoas bonitas não monopolizam o amor em si. O amor é universal. Eu sei que gostamos de ir ao cinema para ver gente bonita. Gostamos, ou seja, ele se incluiu na frase. Gostamos. Mas é uma questão muito complicada, porque nós, atores, precisamos ter muito cuidado para não ofender as pessoas. E, ao mesmo tempo, o nosso trabalho é basicamente interpretar pessoas que não têm nada a ver com a gente. Então, isso gera um impasse complicado. Então, eles jogaram lá o bait e, mano, o cara não engoliu. A Folha de São Paulo fez toda uma, meu, uma manobra, todo um exercício, toda uma dinástica intelectual para fazer com que essas frases simples se tornassem em... Olha, isso aí é muito errado, meu irmão. Porque se uma pessoa acha que é muito errado, o que ela vira e fala? Olha, eu simplesmente não concordo. Olha, isso é errado. Pronto, acabou. Mas aí teve a atriz brasileira, que é a Nan, caindo de pau no filme. Mas só que ela não é ninguém. Essa que é a realidade. Não tem alcance nenhum. Uma reportagem com ela da atração zero. Da atração zero. Já com o Peter Dinklage, aí a atração é mundial. O cara é um ator reconhecido mundialmente. Então, obviamente, vai causar alguma atração. Só que, mano... Se lascaram, meu irmão. Se lascaram. O Terra teve uma reportagem chamando o filme de Blackface do Capacitismo. Blackface do humanismo. Você tá de brincadeira comigo, né, meu? Você tá de brincadeira comigo? Me fala. Me fala uma coisa. Poderiam ter atores sensacionais que são anões. Quantos deles têm o nome do Leandro Hassum e, principalmente, em relação à comédia? Zero. Eu, particularmente, não acho o Leandro Hassum engraçado. Eu não acho nada do que ele faz engraçado. Não gosto dele como ator. Mas eu sou obrigado a admitir que existe um mercado pro Leandro Hassum. É só ver o tanto de filme que ele já lançou. E filmes com boas bilheterias, inclusive. Mas tentar transformar isso numa celeuma... Pelo amor de Deus! Vou repetir o que o próprio Peter Dinklage falou. Nosso trabalho é, basicamente, interpretar pessoas que não têm nada a ver com a gente. Nosso trabalho é, basicamente, interpretar pessoas que não têm nada a ver com a gente. Porque, se fosse outro caso, não seria atuar. Não adianta tentar criar uma celeuma, tentar criar uma problemática. Vamos criar uma problemática aqui, ó. Isso aí, isso é blackface do capacitismo. Um tetraplégico tem que ser interpretado por um tetraplégico. Um neurologista tem que ser interpretado por um neurologista. Ou alguém que, no mínimo, seja formado em medicina. Se a gente fizer um filme sobre a vida de uma pessoa que, de repente, perdeu um membro... Ora! Tem que cortar o membro do ator. Porque interpretar não existe. Aí a atriz, que é a Anã, falou. Eu não me senti em momento nenhum do filme representada. Primeiro, porque a pessoa que faz o personagem, que tem nanismo... O ator não tem nanismo. Que é o próprio Leandro Hassum. Eles fizeram computação gráfica. Diminuíram em computação gráfica essas coisas. Pra mostrar que ele tem baixa estatura. E depois disso, a maior parte do filme tem piadas totalmente capacitistas. Totalmente preconceituosas. E que, cara, não dá pra aceitar hoje em dia. O que não dá pra aceitar hoje em dia é biscoiteiro de internet. Ninguém mais aguenta biscoiteiro social em internet. Na verdade, sabe quem gosta de biscoiteiro social na internet? São os outros biscoiteiros. Que é uma população ínfima. Prova disso são essas dezenas. Dezenas. Se você digitar no Google Leandro Hassum, Amor Sem Medida, ou Amor Sem Medida, você vai ver dezenas de matérias falando sobre como esse filme é preconceituoso. e não teve tração nenhuma. Zero de tração. Zero. Porque é biscoiteiro fazendo matéria pra biscoiteiro. E eu acho que, quem sabe, num futuro próximo, a gente tenha cada vez menos esse tipo de coisa acontecendo. A gente ainda reclama, mas no Brasil, a gente tem muita sorte, no geral, de viver numa sociedade que esse tipo de coisa não tem tração. Se fosse nos Estados Unidos um caso similar, provavelmente isso teria uma tração monstro. Porque, infelizmente, esses biscoiteiros conseguiram colocar outros biscoiteiros em posições privilegiadas em relação ao entretenimento. E, por conta disso, parece que, na verdade, eles têm uma força infinitamente superior do que a realidade. mas a gente sabe que eles não representam a realidade. Então, eu indico a todos que, mesmo que não queiram assistir o filme, por exemplo, eu não gosto do Leandro Hassum, mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse filme, vou colocar ele, vou colocar play nele, deixar ele no mudo e fazer outra coisa. Mas o contador do Netflix vai lá ver que eu assisti o filme inteiro. E eu recomendo vocês a fazerem o mesmo. Não precisa gostar, não precisa assistir. Vai lá, deixa lá, passando. E aí, o que você acha do termo blackface do capacitismo? Você concorda? Você acha que, na verdade, a biscoiteira brasileira tem razão? Ou o Peter Ginklage, que entende que ele interpreta, que ele vive personagens que não têm absolutamente absolutamente nada a ver com ele. Deixa aí o seu comentário e até a próxima. Se você está pensando em fazer financiamento coletivo, usa o Apoio Coletivo. É esse o site que eu estou usando e, meu, não tenho absolutamente nada para reclamar deles.